O Banco Inter comprou a empresa americana Usand, especializada na oferta de serviços financeiros e também não financeiros. A gente adiantou mais cedo os detalhes, não é, Priscilia? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a expansão das fintechs e dos bancos digitais. Então, nos conte tudo sobre esse avanço, por favor, e que pode resultar no emprego também de muita gente. Oi, Elisa, bom dia. A gente ainda não tinha conversado antes. Bom dia a todos. Pois é, uma expansão muito grande que a gente está vendo das fintechs, dos bancos digitais. E, inclusive, isso se reflete no mercado financeiro, emprego, como você falou, no avanço da competição no setor bancário e facilitação do crédito. E aí, uma curiosidade, tá, Elisa, antes de eu falar das novidades e das vantagens das fintechs, por que esse movimento está acontecendo, a gente acabou de ver as ações do Banco Inter já chegaram a subir hoje na máxima, mais de 7%, chegaram a bater os R$72,09 e no ano de 2021 acumula uma alta de 113%, isso enquanto o Ibovespa está ali perto do 0 a 0 na variação do ano. Então, uma alta de mais de 100% contra um 0 a 0 ali do Ibovespa. E o que acontece? Esse anúncio que acabou de acontecer da compra do Banco Inter mostra que essas fintechs, elas, inclusive, estão se expandindo para fora do país, como é o caso dessa compra do Banco Inter, que acabou de anunciar a aquisição da USEN, que é uma empresa que faz remessa de pagamentos, principalmente dos Estados Unidos, aqui para o Brasil. E a gente tem como pano de fundo disso essa expansão dessas empresas que usam muita tecnologia, dessas startups focadas no setor financeiro e que estão brigando hoje com os bancões. A gente vai mostrar agora algumas das vantagens, vou falar aqui para vocês, algumas das vantagens das fintechs que explicam por que elas estão se expandindo tanto. O primeiro ponto é que essas empresas têm menos tarifas, então elas permitem aos clientes abrir conta de graça, elas não cobram tantas tarifas em alguns serviços que os bancos tradicionais cobram e agora, inclusive, algumas delas até devolvem dinheiro para o cliente por meio do chamado cashback. Como elas têm uma operação online, não têm agências físicas, elas têm um custo menor e elas conseguem repassar isso para o consumidor. Um outro ponto também é que elas usam alta tecnologia. Então elas têm algoritmos que permitem entender exatamente quem é o cliente, qual é o perfil de crédito dele, qual é o histórico de crédito e, com isso, elas fazem uma avaliação mais assertiva sobre o perfil de risco do cliente. Com isso, também conseguem oferecer menos taxas nos empréstimos. Um outro ponto também é a agilidade. Então, a gente sabe, brasileiros sabem que a gente já sofreu muito com filas de bancos, com burocracia e essas fintechs, então, chegam oferecendo mais agilidade, você consegue, em poucos cliques, abrir uma conta hoje. Isso também leva a uma outra vantagem, que é a acessibilidade. Então, essas empresas também estão cumprindo uma tarefa importante de ajuda na bancarização da população brasileira, já que com menos burocracia, com menos exigência de alguns documentos, de comprovação de renda, elas também facilitam a abertura de conta, inclusive para a população de baixa renda. E aí o que acontece é que a gente tem um avanço super positivo no setor financeiro, com novos entrantes, com novos participantes. Isso ajuda, inclusive, a aumentar a concorrência e faz com que os próprios bancões, os bancos tradicionais, queiram se atualizar, reduzir taxas e oferecer um serviço melhor para os clientes. E aí, por fim, vale falar que muito mais tem por vir, porque a gente está em meio a muitas mudanças aí, com o Open Banking chegando, que é aquele sistema de compartilhamento de dados, com PIX, com vários avanços aí na indústria financeira e que devem aumentar ainda mais e possibilitar ainda mais essa concorrência entre as fintechs e os bancões. É uma briga que os clientes gostam de ver, porque resulta aí em melhores serviços, em menos tarifas para todos nós.